Já dê seu like e confira tudo que tem nessa versão de entrada do Kicks, né, à venda no mercado brasileiro. Bom, o Kicks passou aí por uma atualização de ano modelo, ali em 2020, ganhou bons itens, né, principalmente nas versões mais simples e intermediárias, então essa é uma das versões mais simples. Então eu quero que vocês confiram aí os detalhes desse modelo, né. A versão mais simples do Kicks, nessa versão S, inclui farol de dupla parábola, porém simples, com esse detalhe aqui, ó, em máscara negra e esse detalhe aqui cromado. E aqui a luz de posição é em LED, né, alguns modelos antigamente tinham a luz amarela ali, né, e a luz de seta normal, mas a luz de LED não era exclusiva, né, nas versões mais simples, era apenas na topo. Então a Nissan acertou isso e corrigiu colocando o LED aqui, dando um visual aí mais completo também pra esse modelo. Bom, como uma versão de entrada, você não tem os faróis aqui de neblina, ele tem esse detalhe simples mesmo, né, sem nenhum acabamento mais top de linha. E aqui de frente, vocês conseguem realmente notar aí, né, os detalhes, né, desse modelo. Então notem como que fica aí a cara do Kicks nessa versão aqui de entrada do modelo, né. Ele não tem a câmera 360, que também fica posicionada aqui, ó, o buraco, tá vendo? Não há essa câmera também na 360, né, na versão mais simples do modelo. Ficando aqui, ó, um pouco em 3 quartos, vocês conseguem notar aí mais um pouco dos detalhes do carro. Então, ele vem aí com pneu 205, perfil 60, aro 16, né, aquela roda muito parecida com a do próprio Versa, né. E aqui a gente tem a caixa de roda, né, ligando uma peça a outra aqui posicionada, né, toda em plástico injetado. E aqui também sem acabamento, né, então o carro fica um pouco mais simples nessa versão S. O modelo vem com essa pintura aqui, característico do Kicks, retrovisor pintado na cor do carro, porém sem função aqui de pisca, né. Então fica bem mais simples. E aqui a gente também não tem nenhum tipo de acabamento com luz, né, nem nada do gênero. O modelo vem com partida simples, né, então não há o que lese, não tem aquele botãozinho. Mesmo assim, a maçaneta aí é pintada na cor do carro. Então, ficando aqui bem de perfil, vocês conseguem notar aí, né, o design do Kicks nessa versão S aqui que vocês estão vendo, né, uma das versões mais simples do carro também. Não há freio disco nas quatro rodas, né, o freio traseiro é a tambor tradicional. E eu acho que mais fez falta aqui nessa linha 2020, tudo bem que se trata de uma das versões de entrada do carro, eu acho que realmente faltou aqui, ó, sensor de assinamento traseiro que ele não possui e também não tem nem a câmera de ré, apesar dele ter a central multimídia. Então, realmente aí, acabou devendo nesse ponto, né, então fica aí uma luz simples, né, e aqui a gente tem todo o acabamento simples também do carro, não tem nada, né, remetendo a uma versão mais completa. Então, notem aqui de traseira, né, como que fica o modelo, eles têm acabamento mais simples aqui também. Vamos abrir o porta-malos para eu mostrar esses detalhes para vocês. Então, o porta-malos do Kicks é um dos pontos fortes desse modelo, né, então, realmente aí, ó, um bom espaço traseiro, com uma iluminação ali posicionada, porta-sacolas que fica posicionado aqui, o bunker partido também. Então, nesse ponto, né, a Nissan acerta bem. O Kicks tem um estepe normal, então aí os detalhes da parte do estepe também do modelo, com o triângulo ali posicionado, macaco, enfim, o forro também bem interessante, né, para ajudar aí nessa parte de isolamento acústico. Bom, vamos checar aqui na parte traseira do modelo, então, o acabamento aqui todo em plástico, né, porém, levemente emborrachado, bem levemente mesmo. Acabamento em tecido aqui posicionado, com o vidro elétrico nas quatro portas, porém, automático apenas para o motorista. A maçaneta é cromada, com aqui a trava das portas. Esse modelo vem com apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes, com Isofix, né, um ponto bem interessante aí também. E o espaço interno do Kicks realmente é bem elogiável. Você se sente um pouquinho mais alto, né, porém, você tem um bom espaço interno aqui com o modelo. Dá para levar quatro ocupantes com bastante folga, cinco fica um pouquinho apertado, né, notem que o banco aqui no meio é um pouco mais estreito, mas dá para encaixar uma criança aqui mais tranquila. Uma rápida passagem ali pelo console, né, para vocês notarem aí um pouco mais do interior do Kicks. Ele vem com airbags dianteiros, né, nessa versão. Então, fechando aqui, chegando aqui na parte dianteira do modelo. Então, o acabamento aqui também seca aquele leve borrachado, com acabamento aqui em tecido. Vidro elétrico automático é apenas para o motorista, trava das portas, ajuste do retrovisor que é elétrico, mas não há rebatimento automático, né, do modelo. Ajuste de altura é manual do banco, que é um banco revestido em tecido, né, com essa costura branca, né, e um detalhe meio xadrez aqui, né, dando um visual aí um pouco mais requintado para o modelo, né, apesar de ser banco sem tecidos, é um banco bem trabalhado. Bom, agora eu vou colocar o carro na sombra, né, aqui está dando um pouco de reflexo, a gente está meio contra a luz, para eu mostrar para vocês aí a parte interna do modelo. Muito bem, com o carro um pouco na sombra agora, mais uma vez a chave no estilo canivete. A gente vem aqui, ó, da partida, vamos só tirar o ar aqui do microfone, né, para não atrapalhar. Bom, na versão S a gente tem um volante simples, sem revestimento em couro, com comandos de áudio e o tão esperado controle do piloto automático, que mesmo na versão S possui, então notem ali o cruze que aparece, né. Então ali a gente ajusta a velocidade. E por aqui os comandos de mídia, troca de áudio, volume, atendimento de chamada, search aqui para trocar por bluetooth, auxiliar, né, enfim. Aqui a gente manuseia apenas o trip A e o trip B e o odômetro, que fica ali na parte inferior. E aqui a gente manuseia a parte superior do painel de instrumentos, né. Então ali a média de 4.8, a gente acabou de pegar o carro, né, o trecho foi bem curto. Então, ó, todos os detalhes aí. E se a gente quiser zerar, né, é só segurar, né, que ele zera, ó. Então, notem aí, né, que é só apertar, que ele zera. Então aqui em cima fica sempre o quilômetro, né, o quilômetro por litro instantâneo. Contagiros, o velocímetro aqui na parte lateral. E aqui, ó, a gente ajusta, né, o brilho. Quando ele está aceso, vamos ver se ele mostra aqui. Quando ele está aceso, é, eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, mas aqui a gente ajusta, né, esse brilho. Já aproveitando, ele vem aqui com acendimento automático dos faróis. Não há sensor de chuva, porém há temporizador, que é um bom avanço. O retrovisor não é crepuscular, é simples. Há luz individual aqui de leitura, né, ou as duas acesas. Aqui um espelho sem iluminação. E aqui outro espelho também sem iluminação. E notem que você tem aqui, né, ajuste de altura e profundidade, né, com esse modelo aqui, que vocês estão vendo. Bom, a transmissão é automática do tipo CVT, com a função low. E para quem não sabe, né, a gente tem a função sport bem aqui embaixo, ó. Então a gente aperta aqui, vou mostrar aqui, ó, aparece o sport ali no painel, tá vendo? Lado esquerdo aqui, né, no conta-giros. Então apertando, né, vou mostrar aqui, ó, para vocês, né, fica posicionado bem aqui, ó. A função sport, né, bem escondida. Bom, se eu não me engano, havia uma tomada USB aqui, né, ela saiu, entrou uma 12 volts, que a entrada USB agora ficou aqui, com essa central multimídia, que é levemente reformulada, muito parecida com o que vocês viram recentemente nas Frontier, que eu falando de carro avaliou, né. Lembrando que ela tem Apple CarPlay, Android Auto, aqui acesso a rádio, mídia, telefonia, parte aqui de home, né, em geral, você tem algumas telas aqui que você pode utilizar, parte de sistema, então aí, algumas coisas que pode usar, ajuste de brilho, e aqui para configurar aí, né, a parte de som do carro, e alguns comandos rápidos de atendimento chamados, mode, troca de áudio, e aqui a gente, no caso, pode, né, trocar aí por algumas coisas, né, notem que ela fica touch aqui, parte de volume fica posicionada, e quando está todo baixo, ó, ele fica apitando dessa forma. O ar-condicionado é simples, então notem que a saída de ventilação aqui é normal, né, nada de excepcional, com direções do ar aqui posicionadas, ar-condicionado, reciculador, a potência, né, e aqui a gente liga o reciculador ou não, né, fica sempre desta forma. Bom, ele vem com freio de mão aqui simples, dois porta-copos, não há apoio de braço, fica uma tomada 12 volts com porta-objetos aqui também, outro pequeno porta-objetos que fica aqui posicionado, porta-luvas, dessa versão também não há iluminação, o console aqui tem essa textura simples, né, o que ajuda bastante é que não dá reflexo, não é revestida em couro, como a gente vê na versão SV e SL, se eu não me engano, né, tem esse revestimento em couro, na SL com certeza, na SV eu não tenho certeza, né, quem tem a certeza aí coloca nos comentários, agora de cabeça fugiu um pouco. Saídas do ar e a parte superior do console, né, é toda soft, aliás, não é soft touch, é todo em plástico injetado, né, então, deixando bem claro isso para vocês, aqui fica um porta-objetos, né, então, o interior, né, aqui na parte de dianteira, é basicamente isso que a gente tem, aqui a abertura do tanque, do porta, do capô, aliás, e aqui, né, um pequeno baúzinho aqui para você colocar moeda, enfim, né, o cartão de sicionamento, por exemplo, né, você pode utilizar aí. Bom, então vamos acender aqui o carro, né, vamos voltar o carro para a posição padrão aqui, para vocês poderem ver o restante, que eu vou abrir o capô aqui para vocês. Estou muito bem, carro na posição original que estava, vamos lá mostrar essa motorização para vocês. Vamos abrir aqui. Tradicional motor 1.6 flex, né, o motor do Nissan March também, são 114 cavalos de potência, com cerca de 16 quilos de torque máximo, transmissão automática do tipo CVT, com 0 a 100 aí em 11 segundos, né, não há trocas manuais, né, no modelo aqui que vocês estão vendo. Bom, fechando o capô, né, vamos... Agora fechou. Estou mostrando os detalhes aqui. Essa versão de entrada, né, possui a luz de LED aqui posicionada, então, fato aí bem interessante, mesmo na versão mais simples, com farol simples, né, então, aí os detalhes do Kicks para vocês, vocês conseguem notar bem aí a luz. Vamos chegar ali na parte traseira para eu mostrar a iluminação, né, a assinatura da lanterna também, mas não em LED. Bom, aproveitando que fez sombra, vocês conseguem notar bem aí, né, como que é a iluminação do Kicks. E essa versão aqui que vocês estão vendo, né, a versão SCVT, está sendo vendida aí por cerca de 78 mil reais, né, uma das versões mais simples, com o câmbio CVT para público final, né, a gente sabe que existe a versão PCD do modelo, que é um pouco mais simples também, né, se não me engano, acho que vem com rádio, ou agora, no ano de 2020, ganhou a central multimídia, mas, enfim, essa é uma das versões mais simples para público final, né, do Nissan Kicks.